o pai nem fazer um pai de 4 por 7 e aí 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 Ah, matou. Eu ia correr pro lado, botar, tanquear ele e matou. Nossa, ele tá muito bom, terei pressa, não esperava. Essa eu não esperava, hein, foi inesperado pra mim. Agora que eu fiquei aqui, não vem ninguém. E aí? 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 É aí? O que foi isso? Ah, eu matei na granada Eu matei outra na granada, por que você é do teu? E aí 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 Carregado Tá Tá carregado Você já carregou? Carregou, por favor Já carreguei Já carreguei E já tá com bateria? Carreguei aqui Ai, ó Opa Mano, mano Então, vamos fazer A minha casa fica perto Deze treva em um teletor Deze sete 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 Anmã Tá desligado Peraí, pera Ai, para com isso É Para bater no chão Daí o carro desligar todo Você viu O carro que eu coloquei no chão Daí bateu Daí que é tudo Filhão O chão vai dar Pai O chão vai vir da casa dele Mas não vai levar carro mortinho Tá Papai Amanhã Pai Eu acho que não vou gastar pilha hoje Com ele Papai, eu acho que eu vou pensar Se eu vou gastar pilha Ah, já sei Não vou, eu não vou Eu vou deixar por alguém cá mais tarde Outro dia Pai, outro dia Eu vou ficar por ela Por ele, tá Tá bom Papai, papai doa não Puxa Eu acho que é calor agora Tivo Tivo Eu tiro No Não, 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 não.